Tem que espetar aí, eu tô doido de cá, deu um, que a menina fica babando, hein, com a boca caída por você, quem pegou, pegou, meu carinho, deu um, tô doido de cá, tem outro livro, eu não vejo nem uma menina babando, a única pessoa babando aqui é você, toda vez, a única mulher que eu vejo aqui babando é você, mulher é um caiado, fechou o coxinho, fechou o coxinho, tá, banda bem, tá outro livro, tá outro livro, tá outro livro, mas tá gostando do resultado? Tá, show de bora, parabéns, tô doido de cá, show de bora, nota mil. Gente, eu tô mostrando aqui, ó, um, 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 peixeche aqui, que eu acabei de receber aqui, de quanto, Everton? De 880, me conta, como você recebeu isso, foi a Comboy que mandou o balcê na sua conta? Gente, acabei de receber aqui 880 aqui, como transferência aqui, recebida aqui, ó, e eu tô mostrando aqui, Everton, ó, quer saber como? Vou contar nos próximos extras, agora E não é só o gado não que tá curioso, viu? Quer saber com mais detalhes como isso funciona Vou tá deixando esse link aqui, ó E provavelmente não vou mais liberar esse link aí Porque são poucos acessos, tá bom? Então, quem quer saber de verdade como isso funciona Vou deixar aqui o linkzinho aqui, ó É só clicar e meter marcha Ganhar um troquinho Uma rendinha extra Vamos lá Ô velhinha Eu não estiver dando estima de você Você tá gostoso Não é caro e chato Isso é gostoso Eu chato na porra de homem Se eu fosse uma mulher, eu te pegava todo mundo Deixa eu te amo Hoje como é quinta-feira, é dia de TBT Vou deixar aqui umas perguntinhas É pique e chato, caba vulto, chafado Pintanoca, bruto, cê, pê É gosto, é pique e chato, chafado Não quer cavar Isso aí é um caba vulto, chafado Moça, primeiramente, respeito Porque o Everton Soares é uma pessoa que tem namorada Então, assim Feche seu cuxinho, seu fuleiro Me chamam, Tirek Eu vou dar toda a assistência pra você Tô aqui, só me chamar Ô velhinha Esse carro aqui Você já fez colchou já com uma mulher Tá, agora eu vim Uma paquera sua Não conta Nunca esconda lá da maninha, você não é irmão, hein? Sim, irmão, irmão, negócio da parte Hoje eu namoro ali a pouco um carro desse aqui Já me liga, chuta É um chute Tá, tá, tá A oposta e vidada é única Velho, então Já que a oposta e vidada é única Eu vou fechar os vidas do carro E a gente vai entrar em qualquer beco aí, beleza? E aí eu vou fazer Vou ter a minha primeira vez dentro do meu carro É, filta puta Tô viajando na Manoeste, é? Filta em que, cara? Fechou o cuxinho no molhado, viu?